Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, você que nos acompanha pela TV Câmara, pela internet, é uma satisfação estar aqui hoje, mais um dia, podendo contribuir para uma cidade melhor. Eu também quero registrar aqui que eu estou muito feliz porque eu tenho incentivado as pessoas virem participar da sessão de Câmara e nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, nosso irmão, entendeu? O João, o João pipoqueiro, né, João? A técnica pudesse dar uma filmada lá, tá? O João está lá na galeria, obrigado de ter vindo, viu, João? Bom, gente, a gente sabe que a cidade está desgovernada, sem controle da administração. Nossa administração está, olha, está uma lástima. Então, eu vou mostrar aqui novamente o vídeo de uma visita nossa lá no córrego do Ture. Eu gostaria que a técnica colocasse o vídeo. Olha, eu gostaria de falar com você, nessa quarta-feira, nós colocamos um requerimento para a votação na Câmara Municipal. Do que se trata o requerimento? É que nós queremos investigar as obras do Ture, que já passam a casa de 111 milhões de reais. Agora, o que é interessante é que os vereadores que são favoráveis ao prefeito votaram contra o requerimento para a gente abrir uma CPI para investigar. Isso é um absurdo. Eu estou aqui para denunciar, porque nós precisamos saber o que acontece com essa rua. Eu estou aqui no local, exatamente, onde uma criança morreu afogada. Uma criança morreu afogada por quê? Porque não tinha as grades aqui para a criança não entrar. E olha o jeito que está aqui hoje, tudo aberto novamente. Como vocês podem ver, está tudo aberto. Não tem uma proteção aqui para a criança não entrar nesse local. Olha a situação que se encontra as obras do Ture. É uma vergonha. Eu tenho certeza absoluta que esse governo, ele está escondendo algo. Porque se ele não estivesse escondendo, os vereadores que fazem parte da base dele teriam votado favorável para a gente investigar. Então, por que não votaram favorável? Alguma coisa tem de votar. E nós não vamos desistir. Porque é dinheiro do seu imposto, é dinheiro do meu imposto que está sendo empenhado aqui. O prefeito assinou um documento. Ao meu pedido, ele assinou um documento. Ele assinou a assinatura dele, dizendo que essas obras iriam terminar este ano. E foi uma mentira que ele assinou. Ele assinou o quê? Assinou dizendo que ia terminar este ano e não vai terminar. Olha a situação que está aqui. Não tem um trabalhador aqui nessa obra. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui. Olha a situação. Olha a situação da obra do Ture. Para vocês terem uma ideia, diz respeito com o dinheiro público. Olha que situação que está aqui. tudo largado, gente. E eles dizem que vão entregar isso no dia 25 de dezembro. É o presente de Natal que eles estão dizendo que vão dar para a população. Isso é uma mentira. Eu só tenho a dizer que é uma mentira isso. Olha a situação que está ali. Tudo parado. A contenção de entrada de crianças, de munícipe no local, não existe. Tudo derrubado. Tudo caído. Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Olha, nós estamos aqui também verificando o quê? A data de início dessa obra e a data da entrega. Dá uma olhadinha para você ver. Você acha que a prefeitura vai entregar isso no Natal? ali, ó. 25 de 12 de 2015. Como que essa obra vai ser entregue no Natal? A forma que está essa obra? Não tem um trabalhador trabalhando aqui, ó. Olha a situação que está aqui, ó. Olha que situação. Nós temos aqui também a entrada do coleginho, que é o condomínio. Aonde, nessa... Nessa parte aqui da rodovia do Ilo Máximo, já morreram muitas pessoas. Só depois que começou essa obra, já morreram mais de 15 pessoas. Então, é uma vergonha. Eu vou, sim, continuar cobrando do prefeito para que a gente possa investigar essas obras. Como vocês podem ver, além de Jacarei sofrer, toda essa região sofre. Ali atrás, é o Jardim do Marquês, ó. Está vendo? Você vindo para cá um pouquinho, ó. Aí você já pega o Parque dos Príncipes, tá? Aí você vai mais um pouco ali para cima, você pega o Vila Zezé. Todos os bairros sofrendo com essa obra. Aqui atrás, você tem o condomínio, o Jardim Coleginho. E nessa rodovia, que é a rodovia do Ilo Máximo, já morreu mais de 15 pessoas desde que essa obra iniciou. Sem contar a criança que morreu afogada nesse local. É uma vergonha. Para vocês terem uma ideia, eles sinalizam que os trabalhadores estão na pista. Olha onde que eles estão sinalizando, ó. Olha a pouca vergonha. Isso é uma pouca vergonha com as obras do tour e dinheiro público. Isso é vergonhoso, gente. Olha o asfalto, o jeito que tá. O asfalto tá perdendo o asfalto. É uma tosa de mato crescendo no meio do asfalto. Isso é um absurdo. Olha, para vocês terem uma ideia, olha o asfalto que tá incluso aqui na obra do tour. Olha, olha a situação que tá aqui. O asfalto tá sendo deteriorado. Tá tudo largado. Não tem ninguém fazendo nada aqui na obra do tour. Tá paradas as obras. Vocês viram, né? A placa tá jogada lá no mato. Tá tudo jogado, ó. As telas de contenção para o munícipe não passar, alguma criança. Olha o jeito que tá isso aqui. E criança já morreu afogado nessas obras do tour. Olha a placa jogada lá, ó. E olha a situação. Olha a situação. Tudo largado. Tá vendo, ó? Perigo proibido nadar. Como que a criança, por exemplo, chegar aqui num calor desse, não vai nadar num lugar desse? Isso é um absurdo. É interessante. Olha a inteligência da administração de Jacareí. Olha o que tá escrito ali, ó. Mostre que você é inteligente, nunca ultrapasse a cerca. Risco de acidentes. Olha onde que essa placa tá jogada. Essa placa tá jogada inteiramente no mato. Não tem ninguém trabalhando aqui na obra do tour. Então a obra do tour precisa de investigação. Como vocês podem ver, o vídeo já fala do desleixo que se encontra essa obra no nosso município. Eu fui o autor de um requerimento, coloquei um requerimento aqui nessa casa pra abrir uma comissão especial de investigação, pra que a gente possa investigar essa questão das obras do tour. Nós sabemos que a empresa que estava ali administrando essa obra, a Galvão, está atolada até o pescoço com a operação Lava Jato. Agora, o que me chama atenção é o quê? É que nós precisaríamos de assinaturas pra essa abertura de investigação ser aberta e tomar o destino que é necessário. Mas nós sabemos que essa atual administração desse governo, da nossa cidade, não quer ser investigado. Eu só posso tirar uma conclusão. alguma coisa de errado tem. Bom, eu queria também falar aqui a respeito do quê? Fizemos até um pedido de informação aqui, eu não sei quem foi o vereador que fez, não me acordo agora, mas a questão do quê? Do Hospital São Francisco. É importante a gente resolver a qualidade de vida de praticamente 150 pessoas que estão na fila de cirurgia no Hospital São Francisco. E nós sabemos que essa administração está devendo para o hospital e o hospital está necessitando de receber este valor. Eu imagino, já falei aqui, como é que vai ficar a situação do Hospital São Francisco pra pagar o 13º dos seus funcionários. São mais de 600 funcionários que o Hospital São Francisco tem. Como é que vai ficar essa situação? Agora, a nossa administração diz que não tem dinheiro, reduz os atendimentos, porque além de ter 150 pessoas na espera de fila pra tratamento de câncer, cirurgia, pessoas que estão acometidas de câncer, estão diminuindo os atendimentos, pessoas não vão aguentar, elas vão embora, o câncer não espera, o câncer, ele come a pessoa viva. eu não estou entendendo, eu não estou entendendo por que essa situação acontece. E detalhe, não dá satisfação, não dá satisfação pra população. Ó, no São Francisco, a oncologia, a ala de oncologia é muito importante, é muito importante. E o que dirá da Santa Casa, então, o sim, a situação que está atendendo, o UPA, faltando roupa de cama, gente, é um absurdo, é por isso que a gente sobe nessa tribuna e denuncia, e fala, fala de coisas que são verdadeiras, fala de coisas que exigem transparência por parte da administração local. Mas, infelizmente, nós não estamos tendo a transparência que a população está cobrando. E nós, vereadores da oposição, estamos empenhados, empenhados no quê? Pra fazer com que essas coisas venham à tona, pra que os munícipes saibam que ainda existem homem e mulher de caráter no processo político, pessoas que estão lutando, que estão desempenhando o seu trabalho, se esforçando pra levar uma qualidade de vida melhor pra população. Mas a gente percebe o quê? que não há o mínimo de esforço e nem em dar satisfação e nem abrir discussão e nem melhorar por parte do governo local. Fica aqui o meu registro e nós não vamos existir. Não vamos existir, não, porque nós estamos de olho. o meu registro. O que é isso?